4x3 João Paulo O que é que ele é? Bora, do cliquinho? O que é que ele é? O que é que ele é? Ele é bora do cliquinho? O que é que ele é? Não, a preparação não foi boa, foi bonita Só a bola, só Ih, rapaz, defesa Mão feita essa do brinquinho Vai lá, brinquinho, bora, moleque! Vai, São Paulo É, ela nem enxowa De qualquer forma, o João Paulo não tinha preparado três Na mesa é meio chatinha mesmo Fábio em A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BRASIL A BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Só foi na vez, o Paulo passou batido, 6x4 brinquinho, e essa daqui é para quem faz 10, a outra foi 12, a primeira saque ta ai que fez 15, o Paulo passou a bola, mas a preparação foi certinha, pode até descolar esses 5 ai, já já eu passo por ai, já já eu passo por ai para pegar os meus pacotes, já já, já já eu passo por ai para pegar os meus pacotes, e dinheiro e confusão, e dinheiro e confusão, Iniciativa Nenhum ca substantive com a luta A gente já tinha que ir lá Vou lá falar pra vocês É que a gente bateu Os rapazes foram aqui na zona lá Ficam assim Você quer duas coisas assim? Você quer fazer? Valeu, você que desceu Pacheco, você que põe o dinheiro Põe o dinheiro, põe o dinheiro E a força dele Põe o dinheiro, põe o dinheiro Já falei que eu não falei Não, senhor Não, não, não Não, não, não É da Bahia Não sei se você está morando por aqui O pé tem que pôr do meu não, se eu sou o apresenteiro O pé tem que pôr do meu não, se eu sou o apresenteiro Pôr do meu se eu perder Eu sou o apresenteiro Não sou o seu apresenteiro A peça é dura, rapazi A peça é dura, né? O cara for a morder, né? A peça é dura, rapazi A peça é dura Hummm Só batido, uma chance muito boa, né? O Brasil está lendo para o Alemanha, de sete a unha, eu quero lendo a normal, eu sou brasileiro mesmo. Você não faz tudo, não é? Já vim falar de onde tu é. Falaram de onde não faz tudo cagado. 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 Isso aí eu peguei feliz. Ih bola bem marcada. Tem que deixar ele vestir, tá bom? Todos cantam, ah. Mata uma bola dessa é preciso do dinheiro. Se eu perder essa série. Eu estou satisfeito. Porque o cara tá precisando... Quem mata uma parada dessa, tá precisando de verdade. Essa coiada aí não vai escapar ninguém. Bota tu, moleque! Bota! Hanover o queoi. Mas o que né? Eu não fui. Todo mundo quer amor! âncinha. E aí... Eu rincos. Tem que bater a mão em bat. Ela vem descreende o que você quer com o... ...�cara é um jogo, mano. E aí, o sacado desse Eu tô querendo a legenda Se me tomei, eu quero pedir Quem é essa segurança? Quem é? Se perder, eu quero Esse é dura, rapaz O cara foi morder, ela é dura mesmo Boca, Kiki, moleque O cara foi morder, ela é bater Isso não tem, cara Isso não tem uma vez Boa 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 noite. Não. Olha a do brinquedo. A preparação não foi boa. Essa bola foi tão bem magra e merecia preparar, porque a gente teve que pôr efeito para preparar aqui e acabou colando a branca. A bola pegou de calcanhar aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As caçapinhas são chatas aqui dessa mesa A CIDADE NO BRASIL 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 Bola do toque dura, tem que cair na forçada Tem que parar de frente, essa bola, bola na soca Deu branco, mas não perdeu, o João Paulo dá o suicídio, mas também não ganhou João Paulo tem a bola para... A vantagem do suicídio valeu agora A vantagem do suicídio valeu agora, das duas séries Das duas séries que a única suicídio que deu foi essa Olha só, quer ver? Que nem esse é o brinquedo, ele pode jogar do lado do um, dá pra ficar tudo certo O João Paulo já tem que se virar nessa bola Que bola hein, essa é a vantagem do suicídio Se o João Paulo joga de lado da branca, perde o brinquedo, podia dar essa branca aí no meio É, o brinquedo está por uma agora 9 a 6 Galera, se você acompanhou esse jogo até agora, ainda não deu o like nos vídeos Já passa aí, deixa o like Tem que estar sempre lembrando do like pra vocês, que a gente acaba esquecendo mesmo E aí, o brinquedo já vai nessa bola, já pode executar o jogo Esse jogo não vai, só duas Só duas, só duas Só duas e cinco, dois Tão perdendo os gols Tá saindo É, pegou na veia aí, gente Que que é isso, brinquedo? Que bola é essa? Eu tenho que puxar essa branca pra vir preparar o set pra segunda É a bola do dinheiro Matar essa bola É, essa foi a do dinheiro, velho Fechou essa série Que que é isso, brinquedo? É, galera, passa aí, deixa o seu like Foi mais uma partida emocionante, mais um desafio emocionante Obrigado, tchau Obrigado.